Essa disputa de Marçal ganhou uma notoriedade absoluta, agora nem o do Rio de Janeiro, como o do Rio que Bolsonaro apoiava, que foi abandonado, humilhado pelo senador de Bolsonaro, por Romário, como é o nome do cara lá, que era da Polícia Federal? Como é o nome dele? O Ramagem. Rapaz, ninguém tá dando atenção a tantos outros prefeitos, tantas outras pessoas que como o Marçal foram, aliás, a Bolsonaro. Meus amigos, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal, eu quero reagir com você esse vídeo aí, ó, daquele conhecido como o Três Oitão, foi lá no podcast do Balaio, falou a respeito de Pablo Marçal e Bolsonaro. Vamos acompanhar aí, eu quero deixar a minha opinião sincera a respeito desse assunto, gente, acompanha aí. Agora um cara, um cara, um cara, não é igual você, porque você é muito mais inteligente, mas a ousadia de falar, e desse poder de persuasão e tal, se você não quiser opinar, ok. Mas o que você acha do nosso conhecido Pablo Marçal? O que você acha da ousadia dele? Rapaz, eu não conheço ele pessoalmente. Mas o que você acha da posição dele? Você acha que ele ganha a prefeitura de São Paulo? Eu não sei se ganha, eu gostaria que ele ganhasse pra ele pagar. Mas ele é direito, ele é conservador também. E aí, o que ele ganha por quê? Ele ganhou muito dinheiro com esse boom de marketing que teve agora, ganhou venda, ganhou visibilidade, ganhou seguidor. Agora eu queria que ele ganhasse, porque ele vai perder dinheiro, porque ele vai ver o que é ser perseguido por inimigos políticos, Ah, rapaz, ele pegando a prefeitura, aí ele vai ver, porque ele vai ter tempo como ele tem agora. Ah, eu vou delegar, eu quero ver você delegar 20, 30 decisões políticas por dia. Vai delegar? Ele vai entregar a prefeitura na mão de alguém? Hein? Eu quero ver, viu? A questão é que Pablo Marçal não me representa, ele é um eficientista. Esse negócio de dizer que eu fui ungido por Deus, Deus me mandou fazer isso, esse tipo de conversa é perigosíssima, não é isso? O cara que acha que Deus mandou ele fazer alguma coisa, ele tem alguma culpa? Ele legitima tudo o que ele fizer, não é isso? É, o clube de Deus. Acabou. Deus mandou... Até se realizou a responsabilidade, não é isso ou não? Sim. Pois é. Esse negócio aí, eu acho que todos nós temos missões divinas. Você tem a missão divina de cuidar de sua mulher e de seus filhos, você tem a missão divina de cuidar de sua mulher e de seus filhos, mas se você não cuidar, o problema, a responsabilidade é sua, você que fez merda, não é isso ou não? Sim. Você teve a oportunidade. É, isso aí é verdade. Tem gente que joga tudo pra Deus, né? Vai fazer qualquer coisa, não. Se Deus falar comigo, eu faço. Não, porque Deus me mostrou. Então Deus me mostrou Então eu tenho que fazer Deus tá me mandando fazer Aí joga a responsabilidade da vida dela Como um todo pra Deus E depois é só transferir E dizer, não, foi Deus que falou Tá cheio de gente assim, você conhece? Deixa aqui nos comentários, gente Esse negócio de aumentar o estado, aumentar a eficiência do estado Inclusive ele já falou várias frases Que perdeu um monte de voto Falar que Bitcoin é coisa de bandido, não sei o que lá Só que eu acho que ele vai acabar ganhando por W.O. W.O. que chama Se Marçal ganhar, ele vai ganhar por W.O. Você vai votar em quem, velho? Você vai votar em Bolos? Você vai votar em Pandemínio, velho? Do PSDB pra votar o PSDB? Você vai votar em quem, velho? São Paulo? Agora eu acho interessante que essa disputa Essa disputa de Marçal Ganhou uma notoriedade absoluta Agora, nem O do Rio de Janeiro, como o do Rio que Bolsonaro apoiava Que foi abandonado, humilhado por Bolsonaro Pelo senador de Bolsonaro, por Romário Como é o nome do cara lá, que era da Polícia Federal? Como é o nome dele? O Ramagem Rapaz, ninguém tá dando atenção a tantos outros prefeitos Tantas outras pessoas Que como o Marçal Foram leais a Bolsonaro E agora sendo candidato O Bolsonaro deu as costas É por isso que eu digo usualmente É isso O Lula é um cara de um nível moral baixíssimo Só que o Bolsonaro é inferior moral a Lula Alguém foi firme com o Lula Foi ponta firme com o Lula até o fim Não tá rico e livre nenhum Todo mundo que foi leal a Bolsonaro Aconteceu o quê? É isso que tá acontecendo agora, não é isso? Eu acredito que o Pablo Massal vai ganhar Pode ganhar pro W.O. Porque ele também pode ter tapetão Os cara pode inventar, caçar Não pode inventar alguma maluquice Sim, sim, sim Pode caçar Votaria se eu estivesse lá nele Mas ele não me representa Ele não é anticomunista, não é isso? Eu não vejo direita no discurso dele Não, você não vê direito no discurso dele? Não, porque direito é menos Estado Ele é um eficientista Ele quer aumentar o Estado Ele quer aumentar a eficiência do Estado Ele acredita no Estado Ele acredita na teoria do interesse público Quando você perguntou pra mim Por que o Bitcoin ia deixar de existir Eu respondi Que a teoria do interesse público Que o interesse das entidades não existe Que o interesse é o interesse de pessoas, não é isso? Entendi A igreja, o que é igreja? A igreja não existe Existem pessoas que estão na cabeça da igreja Nem que for um colegiado Não existe o governo Não existe o Estado Existem pessoas que estão no comando do negócio Não existe o negócio, não é isso? O político Eu que lhe perguntei O político quer que exista Bitcoin? Como é o nome da namorada de Lula Que foi pega, transportando É, Rosemary Noronha Quer que exista Bitcoin? Não Gedel quer que exista Bitcoin? Como é que ela vai saber Sair carregando 40 milhões de dinheiro Ou 30 milhões de dinheiro Depois, quando não tiver mais dinheiro físico? Você acha que na próxima eleição Essa eleição Os caras vão comprar Agora o Pix vai ter localização E vai ter IP do aparelho Ele vai comprar a volta no Pix? Ele vai comprar a volta no Pix? Você compraria a volta no Pix? Você receberia o jogo do bicho no Pix? Jamais Você não vai receber um centavo Receber processos na sua vida, não é isso? Gente, olha O que teve de compra de voto Aqui na minha cidade Ó Mas teve muita compra de voto aqui Infelizmente O problema de políticos corruptos É do povo Agora isso que ele está falando é verdade Como que alguém vai comprar a volta Até por Pix? Porque não duvide disso não, gente Isso é uma verdade E infelizmente Muitos que se dizem cristãos Se corrompendo Não estou falando de político não Estou falando De eleitores cristãos Dizendo que são pessoas de Deus Homens de Deus Mulheres de Deus Mas vendendo voto Que vergonha Como é que vai ser, bicho? Vai continuar tendo dinheiro físico no Brasil pra sempre? Então não tem como resolver isso Porque quem está no poder Não tem interesse de resolver essas coisas Não, ele tem interesse De tirar a liberdade do escravo E manter a dele Vai acabar o dinheiro físico Meter CBDC E ele já deve estar acumulando Bitcoin alta, não é isso ou não? É por aí mesmo Ou conta bancária no exterior Ou offshore Nesse nível aí Ele vai ter outras soluções, não é isso? Olíder, eu não sei você não Mas hoje eu vou comprar uns 4 Bitcoin, tá? Hoje é o dinheiro Você pode comprar 1 real Na BIPA Você pode comprar 1 real Agora a BIPA é mais vantagem Em pequenos valores, né? Aqui nos Estados Unidos Tem Coinbase Tem Bitstamp Tem dezenas de empresas, né? Inclusive o que eu estou Eu vim aqui pra participar De workshop Meetup De eventos de divulgação Que a gente senta Da banca Eu não sei como vocês vão botar isso online Mas você entrar lá No R38TAO Você clicar ali Naquele link da bio Tem a lista das cidades Que dia eu vou estar em Fortaleza Que eu vou estar em São Paulo Que eu vou estar em BH Que eu vou pessoalmente lá Pra dar banca de 1 por 1 Te lanço o livro Distribui o livro Tem uma palestrinha E depois a gente vai dando banca Isso Entendi Meus amigos Olha, esse foi o vídeo O que você achou De tudo isso que o 38TAO aí falou Que o pessoal lá Do Balaio Do podcast do Balaio Disse Fique à vontade Pra deixar aqui nos comentários Qual que é a sua opinião Esse foi o vídeo Até a próxima, gente Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí